Hoje eu vou botar pra quebrar aqui essa baiuca Hoje eu vou, hoje eu vou dormir com ela Balançar o barraco dela, balançar o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser um tal de pau na bus, pau na bus, pau na bus, pau na bus, pau na buceta Buceta no pau e de pau na xereca Hoje eu vou dormir com ela Balançar o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser um tal de pau na bus, pau na bus, pau na xereca Vai ser um tal de pau na bus, pau na bus, pau na xereca Vai ser um tal de pau na bus, pau na bus, pau na xereca Hoje eu vou dormir com ela Hoje eu vou dormir com ela Balançar o barraco dela Balançar o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser um tal de pau na bus, 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 pau na buceta Buceta no pau e de pau na xereca Buceta no Buceta no bucem, pau na xereca Vai ser um tal de pau na bus, pau na xereca Buceta no pau e de pau na xereca Buceta no buc, pulang xereca Buceta no buc, pulang E aqui E aí